Oiê! Apareceu a Margarida, depois de uns dois diazinhos off, longe do telefone, sem stories, curtindo a vida. Tava precisando, viu? Olha, vocês falaram tanto e realmente, muito obrigada pelo conselho, porque foram dias incríveis pra descansar. E agora, continuo em São Paulo, acabei de chegar na minha segunda casinha daqui, eu não aguento essa vista, eu não aguento essa vista, é tudo pra mim. Transcrição e Legendas Pedro Negri